Olá, boa quinta-feira a todos. Hoje aqui nos veículos de comunicação da EBC, a gente vai falar sobre sarampo. É que começa a vacinação para crianças de seis meses a um ano de idade. A gente vai falar também sobre imigração. O Ministério da Justiça lança o relatório anual de imigração internacional. São informações sobre refugiados e imigrantes no mercado formal de trabalho. Temos notícias também sobre os cinco estados que vão receber reforços da Força Nacional de Segurança no combate à criminalidade. E o presidente Jair Bolsonaro, que lança hoje à tarde lá no Palácio do Planalto o projeto Pátria Brasil de transformação digital. Essas e outras informações ao longo da nossa programação aqui na EBC, a empresa Brasil de Comunicação.